Eu tô formada, vai fazer 14 anos agora, em janeiro fazem 14 anos já. Eu formei novinha. E aí eu caí no curso de saúde mental materno infantil, falei, ah, vou assistir, vou assistir. Aí foi indo, falei, ah, eu acho que eu vou fazer esse curso. Não sei se é o momento financeiro adequado, não, eu vou arriscar, vou fazer. E aí fui me encantando, porque assim, a psicologia perinatal, ela é a prevenção da prevenção, né? É você cuidar dos cuidadores, pra você ter adultos mais saudáveis, idosos mais saudáveis, né? Porque quando você chega lá na outra ponta, né, você vai reconstruindo a história do sujeito, você vai vendo muita coisa, que às vezes são traumas mesmo de infância, que foi falta de orientação aos cuidadores, né? E pai e mãe não erram de propósito, pai e mãe erram por falta de orientação, por falta, né, de acesso a outros saberes. Eu vi postagens do Materonline anunciando a primeira semana de saúde mental materno. E aí eu entrei pra assistir as lives, né? Tinha um mini cursinho que a gente podia se inscrever, que dava algumas horas, eu entrei, escrevi. Aí gostei, gostei do que eu vi, fez sentido, bateu com as coisas que eu acreditava. E aí depois eu entrei no curso. E aí eu participei, né, cheguei a participar do workshop, logo em seguida eu entrei pro curso. E me bateu essa questão realmente, que é a prevenção da prevenção, né? Porque a gente vê realmente muitas pessoas adultas com questões, né, significativas. E que quando você remonta a história, às vezes foi uma mãe que teve uma depressão pós-parto, às vezes foi uma gravidez que não foi planejada e também não conseguiu ser desejada, né? Porque tem uma diferença entre gravidez planejada e gravidez não desejada. Mas às vezes a gente vê que não foi planejada e nem desejada depois. que houve uma dificuldade de conexão ali entre essa mãe e esse bebê, entre a família. E aí eu fui vendo bastante. Esses dias mesmo, né, eu recebi uma paciente que deve ter uns 40 e pouco, quase 50 anos, com queixo, né, de pandemia, de estresse, trabalho, depressão. Aí quando ela foi remontar a história dela, o primeiro episódio depressivo, depressão pós-parto. Né, então assim, às vezes você vai pegar lá na frente, não é nem a puérpera que vai chegar pra você no momento da depressão, às vezes você vai pegar lá na frente. Mas ter o conhecimento da perinatalidade faz diferença no seu acolhimento e no seu olhar, né? E o que eu gostei muito é que o material foca bastante na clínica, né? A gente tem as supervisões, a gente troca entre a gente. É gente do Brasil inteiro, então, né, você tem acesso a trocar virtualmente, mas é quase como a gente vê pessoalmente, né? Porque as meninas são ótimas. E a gente vai fazendo essa rede mesmo. De cuidado, né? E o que que é pra você mudou, então, dos atendimentos antes e depois? A escuta fica muito mais qualificada, você tem mais recurso, né? Você sabe o que explorar, as perguntas certas, né? O psicólogo bom não é o psicólogo que fala muito, é o psicólogo que faz as perguntas certas, né? Então, fazer as perguntas certas, como fazer as pontuações, trazer as reflexões em pauta, né? No caso das tentantes, avaliar as motivações que estão levando àquela gestação, fazer um trabalho com as questões familiares, né? As figuras maternas que tem na família, dá pra puxar bastante coisa. E o curso, como ele tem essa base bastante clínica, eu achei que me deu uma escuta melhor. Então, se você me deu uma escuta melhor.